A primeira turma do STJ negou o recurso de uma candidata aprovada em concurso público e por estar grávida, ela não fez a prova de apetidão física. Ela queria remarcar o teste para outra data. A candidata foi aprovada para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mas não compareceu para fazer o teste de apetidão física e exames médicos previstos no edital, porque estava grávida. Pediu para que essa etapa fosse feita depois do parto, mas o pedido foi negado e ela recorreu à justiça. O caso chegou ao STJ. O ministro Sérgio Cuquina, relator do processo, entendeu que gravidez não é motivo para mudar regras previstas em edital de concurso público. Além disso, a candidata estava ciente de que não poderia estar grávida em nenhuma fase do certame. O ministro lembrou ainda que a postura adotada pela autoridade competente de não aceitar a remarcação do teste não é ilegal e nem abusiva. Está de acordo com as normas previstas no concurso e que os requisitos exigidos no edital são exatamente para impedir que mulheres grávidas sejam submetidas a esforço físico que pode comprometer a gestação.